Quantas pessoas desistem porque na primeira tentativa deu errado? No vídeo de hoje vamos falar, tente de novo, desta vez vai dar certo. Pra que sofrer, se Jesus Cristo te dá forças pra vencer? Clame por Ele, só Ele pode te valer. A palavra de Deus no livro de São Lucas nos diz assim, Mestre, havendo passado a noite toda pescando e nada apanhando, sobre a Tua palavra lançarei a rede. Sabe, queridos, quantas vezes nós tentamos fazer algo, tentamos tomar alguma decisão e acabamos nos decepcionando, acabamos nos frustrando porque na primeira tentativa deu errado. A Bíblia vai nos dizer que Simão Pedro, ele era um pescador profissional. Você sabia que o pescador profissional, quando ele olha pro céu, ele sabe até se o mar está pra peixe ou não? Simão Pedro com certeza era assim. Simão vivia da pesca, ou seja, ele pescava e fazia a venda dos peixes. Só que naquela noite foi frustrante pra Simão Pedro, porque ele passou a noite toda, lançava a rede, puxava a rede e não apanhava nada. Sabe, queridos, quando Deus tem encontro conosco, às vezes Ele faz as coisas, determinada situação dar errado, pra que aquilo venha nos aproximar dEle. Você sabia disso? Com Simão Pedro naquele dia não foi diferente. Sabe por quê? Ou melhor, naquela noite. Porque Jesus tinha um encontro marcado com Simão Pedro. Você tá entendendo? E Simão, ele vende os peixes que ele pesca. Com certeza as aldeias vizinhas todas ficam preparadas esperando os peixes de Simão. Que decepção pra aquele pescador, porque ele passou a noite toda. Imagina o sofrimento daquele homem, a dor nas costas, o cansaço emocional, cansaço físico, as preocupações daquele homem. Quer dizer, tudo tava dando errado pra Simão naquela noite. Talvez ele deveria ter pensado assim, não deveria nem ter saído de casa hoje. Quantas vezes tentamos, tentamos, tentamos e não dá certo? Talvez nós tentamos fazer determinadas coisas nas nossas vidas e não dá certo, porque não temos colocado Deus em nossa frente. Sabe, queridos, todos os nossos projetos, quando vamos fazer, a primeira coisa que temos que fazer é colocar Jesus em primeiro lugar. Quando qualquer projeto que você vai fazer, você coloca Jesus em primeiro plano na tua vida, tudo começa a caminhar na direção certa. Tudo começa a dar certo. A porta que não se abria, abre. Você tá entendendo? A loja que o cliente não entrava, começa a entrar, porque quem tá na frente é o Senhor dos Exércitos. E nós não podemos esquecer que o Senhor não perde batalha, queridos. Não perde batalha. Você tá entendendo? Quantas pessoas estão assistindo esse vídeo hoje, tão frustrados? Estão como Simão Pedro? Estão decepcionados, sabe? Investi todo o meu dinheiro nesse negócio e não deu certo. Por que não deu certo? Porque não entra pessoas, eu não consigo vender. Quando eu tô fechando uma venda, de repente alguma coisa, a papelada dá errado e a venda é desfeita e eu volto a estaca zero. E com isso você vai decepcionando, vai desanimando. E o inimigo de nossas almas começa a colocar no nosso coração, para, desista, isso não vai dar certo. E você começa a acreditar naquelas vozes do além que vem pra tentar te enfraquecer. Mas, queridos, eu quero que você aprenda hoje. Se na frente desse negócio seu, você não colocou Jesus em primeiro lugar, comece a colocar a partir deste vídeo. Viu? Que aí você vai ver as coisas fluírem. As pessoas vão começar a entrar na sua loja, vai ter venda na tua loja, vai ter multiplicação na tua loja, porque o Senhor vai estar na frente como seu sócio. Faça Jesus do seu sócio. Diz a palavra de Deus, naquela noite estava terrível pra Pedro, pra Simão Pedro. Ele disse, não, vou desistir. Ele havia passado a noite toda lançando rede, puxando, lançando e puxando e não pegou um peixe. Que noite terrível pra Simão. E diz a palavra de Deus, que no final do dia, ao amanhecer, estava Simão Pedro na beira do lago, lavando as suas redes. Sabe, na maioria das vezes, lavar as redes significa sinal de desistência. Você sabia disso? Quando você vê esse ditado, ó, tá lavando as redes, a pessoa tá desistindo. Ou seja, eu tô pulando fora do barco. Tô desistindo de fazer isso. Tô desistindo desse meu negócio. Sabe, querido, não desista. Insista. Quando nós desistimos, abandonamos o barco. Nós começamos a nos sentir um fracassado. E não é isso que o Senhor quer pra tua vida. Sabe, queridos? O Senhor quer que você seja abençoado em todas as áreas. O Senhor quer que você prospere. O Senhor quer que você tente de novo. Não desista. Não podemos desistir na primeira tentativa porque deu errado. Ah, deu errado, não vou mais tentar. Tenta. Tenta de novo. E diz a palavra que Simão tava lavando as redes. Tchau. Vou embora. Agora, o que se passava na cabeça de Simão pensando nos compradores dos peixes? As aldeias esperando pra comprar os peixes de Simão? Não ia ter venda naquele dia? Tudo deu errado pra Simão, não foi? Talvez tudo tenha dado errado na tua vida. Mas eu quero dizer pra você, a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai colocar as mãos nos seus negócios. E a partir de hoje, tudo aquilo que andava atrasado, tudo aquilo que parecia que as portas estavam fechadas, o Senhor vai fazer prosperar, em nome de Jesus. É palavra profética pra tua vida, eu quero que você receba, em nome de Jesus. Onde Jesus chega, o negócio começa a andar, as coisas começam a dar certo. Porque Jesus, ele traz com ele a transformação. Jesus quer transformar essa tua situação aí, que pra você é o fim. Num novo recomeço. Jesus quer fazer isso na tua vida, em nome de Jesus. Basta você dar lugar pra ele fazer isso. Basta você querer a transformação. Sabe, às vezes nós esperamos a transformação do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, fulano tem que mudar, ciclano tem que mudar, meu marido tem que mudar, a minha esposa tem que mudar. Só que nós temos que entender o seguinte. A mudança real, verdadeira, tem que começar em nós. Sabe, queridos? Não adianta a esposa mudar, o esposo mudar e você não mudar. Não adianta. Quando você muda, tudo ao teu redor começa a ter mudança. Porque a mudança começa em você. Você está entendendo? Jesus, onde ele chega, ele chega pra mudar. Ele chega pra transformar. Sabe? Reconheça que você precisa de mudança hoje. Diga, Senhor, eu preciso de mudança na minha vida. E o Senhor vai entrar na tua vida com a transformação, com o renovo, com a mudança. E a partir do momento que você ser mudado, pode ter certeza que ao teu redor as coisas vão começar a fluir. Naquele dia o Senhor tinha um encontro real com Simão e Pedro. Algo novo Jesus queria fazer na vida de Simão. Você está entendendo? Jesus hoje está chegando na tua casa pra fazer algo novo na tua vida. E diz a palavra de Deus. E Jesus entrou no barco de Simão e Simão se afastou. Simão poderia olhar e dizer assim, ó, Jesus, desculpa, estou cansado. Não dá pra eu fazer isso porque eu quero ir embora. Eu tenho que noticiar o povo da aldeia que não vai ter peixe lá hoje. Mas diz a palavra de Deus que sem uma palavra, Simão subiu no barquinho e foi com Jesus pro meio do lago. E lá do meio do lago Jesus começou a pregar. Eita, Deus! A palavra de Deus no livro de Romanos, ela diz assim, a fé vem pelo ouvir. O ouvir é da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra, algo novo transforma nas nossas vidas. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A fé é gerada. E ali Simão ficou ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra. Terminando Jesus de pregar, ele disse, olha, vai pra aquele outro lado. Ele olhou, havendo trabalhado a noite toda, mestre. E nada apanhando. Sobre a tua palavra, lançarei a rede. Vou traduzir. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando. Sobre o que eu ouvi, dos seus testemunhos, daquilo que você falou. Eu vou lançar minha rede sobre a tua palavra. Sobre o que eu ouvi. Aleluias. Queridos, pra surpresa de um pescador profissional, quando lançou a rede, quase que foi a pique o seu barquinho. Por quê? Porque foi muito peixe. Simão teve que pedir ajuda. Eita Deus. O profissional teve que pedir ajuda. Sabe o que me faz entender isso, irmãos? Não adianta você ter experiência. Não adianta você saber o que você tá fazendo. Não. Eu tenho anos de loja. Eu mexo com lojas há ano. Não adianta experiência. Não adianta quadro na parede. Não adianta estudo. Se você não tiver a presença de Deus, nada vai fazer a diferença na tua vida. O que vai fazer a diferença não são os seus estudos, suas experiências. O que vai fazer a diferença no teu negócio, na tua vida, no teu casamento, é a presença de Jesus. Simão era profissional em pesca. Mas a profissão, ou melhor, a experiência de Simão naquele momento não valeu de nada. O que valeu ali, a diferença na vida de Simão, foi Jesus chegar na história. Foi Jesus entrar. Foi, ou melhor, traduzindo, foi a presença de Jesus. Eita, Deus. Meu irmão, quer ter uma vida transformada? Quer ter uma vida mudada? A presença de Jesus tem que fazer parte da tua vida. Você tá entendendo? A presença de Jesus tem que chegar na tua história. Ô, meu irmão, receba essa palavra pro teu coração. Hoje eu digo pra você, tentou, 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 não conseguiu, deu errado? Tenta de novo. Não desista. Viu? Quem sabe não falta a presença de Jesus aí, no seu estabelecimento. Hã? Quem sabe? A presença de Jesus chega, muda. Que Deus abençoe. Feche teus olhos. Vou orar pra você. Em nome de Jesus, agora entra na história desta pessoa. Entra na vida desta pessoa pra mudança. Por todas as experiências que Simão Pedro tinha, Senhor. O que fez a diferença na vida dele naquela noite, naquela manhã, melhor dizendo, foi a tua presença. Então entra na vida desta pessoa agora. Entra com a mudança. Entra com a restauração. Entra com a cura. Entra com a transformação pelo teu poder, ô pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe o fracasso. Tomar, sabe, fazer parte da vida desta pessoa que tá aí do outro lado agora. Mas em nome de Jesus, a partir desta palavra, ela vai colocar a tua presença na vida dela. Tudo vai ser mudado. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus eu agradeço. Queridos, se você tá assistindo a essa mensagem e ainda não é inscrito neste canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho em todas as notificações. Porque você ativando o sininho, você não vai perder sequer uma mensagem que for postada aqui neste canal. E vai ser bênção pra tua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Vá nos comentários. Deixe os teus pedidos de oração. Porque eu vou interceder pelos teus pedidos em nome de Jesus. Não saia sem deixar o teu joinha. Compartilhar. Marcar os teus amigos. E fazer o seu comentário. Olha, missionária, Deus falou comigo poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente, queridos. Fique na paz do Senhor, Jesus. Ó, dê o seu joinha. Fique na paz do Senhor.